Fala aí galera, não deixa de fazer seguro pra sua moto hein, link com desconto na descrição e também o contato do melhor corretor do Brasil, nosso caro amigo Guto. Fala galera, sabe quando tem aquela notícia boa que você vai lendo com brilho nos olhos, mas ao ler toda a notícia você se depara com banho de água fria? Pois é, olha só que maravilha, foi confirmado no Brasil a chegada da GSX-1000 em 2022. Vocês vão ver que a moto está melhor do que nunca, inclusive eu achei que o design ficou bem bacana. A moto ficou bem encorpada, com visual agressivo e linhas bem definidas, coisa que a GSX-1000 anterior já tinha obviamente, mas a Suzuki conseguiu melhorar, na minha humilde opinião é claro. Afinal de contas, gosto é que nem tutux, cada um tem o seu, não é verdade? O motor da nova GSX é DOHC de 999 cilindradas, 4 cilindros em linha, arrefecido a líquido e esse motor é capaz de gerar até 152 cv de potência máxima. Porém, teve o torque levemente reduzido, antes o torque era de 11,01, passando agora a gerar 10,8. Nada que um filtro de ar esportivo, um bom escape e um remap não devolva o torque que ela tinha, muito possivelmente até supere. O painel é totalmente digital, recebeu vários upgrades e está mais tecnológica do que nunca, e o conjunto ótico é full LED. Bom galera, eu já tive o prazer de testar a GSX-1000 no canal, o modelo que temos aqui atualmente, é claro. E não tenho dúvida, a moto é um espetáculo, um verdadeiro canhão, mas infelizmente ela perdeu o que ela tinha de melhor antigamente, que era o excelente custo-benefício. Das nakeds nessa categoria, ela era uma das mais em conta. Lembro que aproximadamente 2 anos atrás cheguei a filmar a GSX na concessionária da Suzuki, ela custava em torno de R$ 48.900. Inclusive tem vídeo aqui no canal mostrando a moto e o preço tempos atrás. Parei pra ver o preço dela hoje no site, quase cair pra trás. Ela custa atualmente R$ 71.500. Se o modelo atual está custando isso, agora você imagina quanto vai custar esse novo modelo. Arrisco dizer que ela vai passar dos R$ 80.000 até o lançamento, infelizmente, ficando inviável pra muita gente. Eu estava um tempo sem acompanhar os preços das motos da Suzuki, fiquei negativamente surpreso com o tanto que subiu. E galera, estou ciente que não é só a Suzuki que está nessa, tudo aqui subiu e reconheço isso. Mas vocês se lembram que pouco tempo atrás a Suzuki era mais conhecida pelo excelente custo-benefício que ela oferecia? Você encontrava antigamente na Suzuki um preço muito atrativo e um motor com fama de inquebrável. Eu acredito que a qualidade dos motores Suzuki continua, mas a vantagem que ela tinha nos preços foi por água abaixo. Rapaz do céu, chega a ser assustador, onde que vamos parar desse jeito? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Forte abraço, fiquem com Deus e tamo junto!